Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo Filhos de Deus, tributai ao Senhor Tributai-lhe a glória e o poder Dá-lhe a glória devida ao Seu nome Adorai-o com santo ornamento Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo Eis a voz do Senhor sobre as águas Sua voz sobre as águas imensas Eis a voz do Senhor com poder Eis a voz do Senhor majestosa Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo Sua voz no trovão revoando No Seu templo os fiéis bradam glória É o Senhor que domina os dilúvios O Senhor reinará para sempre Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo O Senhor abençoe com a paz o Seu povo